No dia 14 de agosto de 2013, as primeiras skins chegam ao CSGO, uma nova caixa e diversas coleções. Cada mapa começou a ter a sua própria coleção com suas skins e em 2018 a Valve atualizou a coleção de dois mapas, no caso a coleção do mapa da Inferno e da Nuke. De lá pra cá, isso aconteceu durante o Major Face It Londres 2018, não tivemos infelizmente Major o ano passado e nesse ano teremos apenas um Major, o Major Outubro na Europa. É muito provável que nesse Major, uma ou mais coleções do CS sejam atualizadas. Numa possível volta da Cobblestone, isso pode significar uma nova skin Dragon Lore. Devemos lembrar também que depois de muito tempo, a Valve voltou a lançar operações anualmente. Tivemos uma operação em 2019, tivemos uma operação em 2020 e tudo indica que teremos sim uma operação agora em 2021. Nas duas últimas operações, além da caixa da Operação, três novas coleções de skins. Para a próxima operação, podemos ter mais três novas coleções ou novas versões, versões remasterizadas de coleções antigas que fizeram sucesso. Como a coleção The Gods and Monsters, que trouxe ao CS AWP Medusa e, nada impede, o lançamento futuro de uma K47 Medusa. É sobre isso o vídeo de hoje, estaremos falando sobre algo que já aconteceu e voltará a acontecer. Pelo Major e pela operação, muito provavelmente ainda esse ano. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra me ajudar e vamos logo que o conteúdo de hoje tá muito bom. Calma e sabedoria. É isso que você precisa para ganhar skins no Insane.gg. No primeiro depósito, utilize o cupom Cachorro1337 e tenha 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Utilizando qualquer um dos dois cupons nesse mês, você participa do sorteio de 3 facas Marble Fade. No caso, uma M9, uma Baioneta e uma Flip. 3 facas para 3 pessoas diferentes em sane.gg. O link tá na descrição. E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s do Doppler para 5 diferentes usuários do cupom DOG no csgo.net. Então, se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição. Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho, então, o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Baioneta Doppler e de uma Baioneta Tanger Tuff. Formulário na descrição. É FPSGO.com.br. Acesse agora. É isso aí, rapaziada. Vamos lá. As primeiras skins e as primeiras coleções chegaram ao jogo em 14 de agosto de 2013. Enfim, foi em 2018 que ela atualizou duas coleções, ou seja, 5 anos depois que as primeiras coleções chegaram. Se ela repetir o ciclo, será em 2023 que ela atualizará algumas novas coleções. Isso seria muito legal. Eu não tenho certeza se esse ciclo irá se repetir exatamente em 5 e 5 anos. Eu acho que pode sair até antes, né? Inclusive, eu acho que é até bem provável. Quando ela atualizou a coleção da Inferno e a coleção da Nuke, foi durante o Major de Londres, o ano de 2018. E ela disse o seguinte na atualização. Para o Major de Londres, estamos apresentando novas coleções de armas para Nuke e Inferno. Você pode encontrar os novos acabamentos de arma em pacotes de lembrança durante o evento. É o famoso pacote de lembrança, item souvenir, enfim. O ano passado, era vamos bater um Major no Brasil. Isso não aconteceu por conta da pandemia. Esse ano, o Major irá acontecer em outubro na Europa. Não sabemos ainda qual país exatamente, porém, muito provavelmente a Suécia. Por tudo que aconteceu, por algo que está mais engajado agora nas atualizações, lançamento de skins, operações. Eu acredito muito que nesse Major, alguma coleção será atualizada. E aí vem o primeiro ponto. A Cobblestone pode voltar ao competitivo? Ela pode voltar de forma oficial ao CSGO? E eu acredito que sim. É um mapa clássico, é um mapa de sucesso no CSGO, é um mapa que muitos têm saudade. E é bem provável, eu acredito que um dia a Cobblestone volta ao CS. Não é possível que esse mapa será, para sempre, extinto do competitivo. Não faz sentido nenhum. Voltando a Cobblestone. O Kim pede uma nova coleção de skins para o mapa. E aí, nesse caso, a Dragon Lore iria valorizar muito. Afinal, teremos 100% de certeza que nunca mais haveria a possibilidade de dropar a Dragon Lore. Então, nesse caso, o preço da Dragon Lore poderia até dobrar, ou até mais. Lembrando que a ilustração da skin Dragon Lore está presente dentro do mapa da Cobblestone. Se uma nova versão do mapa da Cobblestone volte ao CSGO de forma oficial, e se aquela ilustração se mantenha, o que muito provavelmente vai sim acontecer, visto que, na última atualização que tivemos na Cobblestone, o desenho não saiu de lá, nada impede novas skins Dragon Lore. E aí, poderia ser uma M4A4 Dragon Lore, uma Desert Eagle, uma K47, que, na minha opinião, pô, é a mais bonita de todas que eu já vi. Dessas que eu mostrei, qual você acha que seria a mais bonita? Isso é totalmente possível, rapaziada. E eu, mano, sempre vou bater nessa tecla. Já falei isso em janeiro de 2019. Repito agora, quando acontecer, aí vocês voltam a falar comigo. Não faz sentido. Não tem conflito. Não faz sentido. Outra coleção de muito sucesso, que não faz parte de nenhum mapa, foi uma coleção que foi introduzida ao jogo durante uma operação, quando saiu a Operação Bloodhound. Em maio de 2015, a Valve introduziu essa coleção, bem como na Operação TA Fragmentada. Quem não lembra, na Operação TA Fragmentada, a Valve não colocou lá a coleção Norse, que tinha Gangners, a coleção Saint Mark, que tinha a Ujulotus, a coleção Cannons, aí sim de um mapa, né? O mapa Cannons, que tinha Alpe the Prince. Então, nem sempre as coleções, obrigatoriamente, fazem parte de um mapa. Não. Em 26 de maio de 2015, no caso, a coleção The Gods and Monsters foi introduzida no jogo. Na minha opinião, uma das coleções mais geniais, com skins mais bonitas, pelo nome. Vocês provavelmente sabem do que eu tô falando. Coleção Deuses e Monstros, que traz aí, como estrela, a Alpe Medusa, M4A4 Poseidon, G3S G1 Cronos, M4A1S Icarus Phil. Então, assim, uma coleção genial, uma coleção temática. A Alpe Medusa faz muito sucesso. Hoje, uma Fragmento custa, no mínimo, aí, 5 mil dólares. O que impede essa coleção V2? Na minha opinião, nada. E sabendo o sucesso que a Medusa fez, o que impede a Medusa se manter nessa coleção, a skin Medusa, só que agora para uma outra arma. E assim como na coleção da Cable Stone, assim como para a skin Dragon Lore, não há arma perfeita, não há arma melhor do que a AK-47. Veja essa simulação criada pelo Ares. Cara, que bizarro. Imagina essa skin com um Firewall, onde seria a madeira. Cara, eu achei fenomenal. Mano, seria uma das skins mais bonitas de AK do jogo. Essa skin muito mais bonita que uma World of Lotus, que uma Fire Serpent. Eu não tenho palavras para descrever isso daí. Eu acredito que é mais fácil uma coleção de um mapa voltar remasterizada com novas skins do que uma coleção que não faz parte de nenhum mapa, como a coleção da Medusa. Eu acho que é válido trabalhar com essa possibilidade. A gente não está inventando algo que nunca aconteceu. A gente está falando sobre algo que já aconteceu em 2018. E é importante lembrar que de 2018 para cá, a Valve, embora não pareça, mas sim, a Valve está muito mais ativa nas atualizações. Em 2018 a gente não teve operação, por exemplo. Em 2019, o ano inteiro, a comunidade clamou por uma operação. A última operação havia sido em 2017. E no final de 2019 veio a operação, bem como no final de 2020. De lá para cá, teve um novo panorama, teve MP5. Muita coisa tem mudado no CSGO. Eu sei que eles vão falar, ah, mas os hackers continuam. Mas aí é outra coisa. Então eu penso que no próximo Major teremos novidades. E faz todo sentido acreditar que uma dessas novidades será a atualização das skins da coleção de algum mapa. Ou literalmente, numa próxima operação, outra coisa que eu não citei. Tivemos operação no final de 2019, no final de 2020. Provavelmente teremos também no final desse ano. E aí pode vir novas coleções, como aconteceu nas duas últimas. Como também podem vir coleções já existentes. Porém, atualizadas. Se for alguma coleção para ser atualizada, realmente. Pode ser uma coleção com skins não tão interessantes, como a Mirage. É tudo muito relativo, mas fiquem ligados. O próximo Major está aí, a próxima operação está aí. Eu acredito muito nisso. A Valve não tem o que perder. Pode não ser Medusa, pode não ser Dragon Lore. Mas pode ser talvez uma nova Gangner. Uma K47 Gangner. Uma M4A4 Gangner. Outra, o Will de Lotus. Não sabemos. O que sabemos é que isso já aconteceu. Pode acontecer de novo. Eu acredito que com certeza vai. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Só lembrando. Todos os dias aqui no canal Cachorro com 337. Dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO. Esse é o canal perfeito para você. Se inscreva. Ative o sininho. E passa aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E é isso aí. E é isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho